A CIDADE NO BRASIL 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 Como tá um pouco ruim de ver A tua transmissão Shadow? Se tu puder me falar quem você tá no Chase Caso eu não consiga ver Ah, uma fonte pior que a outra Vai que tem uma luta Pode dirigir aí Vantagem e desvantagem né Isso, vai pra aí Isso, vai Vai, vai Come W Nossa, eu te amo Jason O que é o meu 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 Que é o seu Que é o seu Que é o seu Porque ela não tem Porque ela não tem A CIDADE NO BRASIL Que é o teu sprint. Essa área é boa pra você, tá? Sim. O EJSON é o outro save, tá? Ah, sim. O Chase, o save agora é o Fadenit. Vai acampar aqui a rotação. Passou mais um. Passou dois. Pegou e vem. Não deixa eu ganhar terreno. Expulsão. O Fadenit vai salvar, tá? É isso aí. Agora já não consegue mais. Se alguém salvar agora, ele tá morto. Tem gente no Gen do 3, você check 8 só. Ah, sim. Vai ter gente aqui e gente ali. A gente vai salvar, tá? Eu sei. Mas só pra ganhar infecção. Ele não chega em nada, eu... Ele não... Ele tem sprint e não tem ad-tunnel. Com sprint. O BT, duas segundas. Não vale a pena. O BT, duas segundas. E aí, o BT, duas segundas. Sim. Não, não é. Não, não é. Ele não viu a visual ali. O BT, duas segundas. O BT, duas segundas. O BT, duas segundas. Ele não viu a visual ali. Não, tá aí Não, tá aqui na esquerda Não tem palitinho Tem nada Tem a escavadora ainda, mas acabou Nossa, que RNTzinho delícia, hein Deixa eu também ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui Esse é fresh. Sim, perfeito. Ainda peguei no layout ainda. Perfeito. E agora a chute para o chute, perfeito. Não, não é fresh esse aqui, mas está safe. Não foi para o save. Falou. Não querendo. Não vai ter mais pallet, mano. As duas pallets estão do mesmo lado. É. Sim. Isso aqui está muito bem. Está muito bom para mim, mano. Ele vai querer passar do outro lado. Ele é o fresh. Ele é o fresh. Ele é o fresh. Boa. Nice. Bambu já não assistiu nas ruas. Vamos lá, back de novo? É o Ace, senão ele tem smash hit. Não sei se dá tempo de abrir. Vale a pena sair, porque tem duas pessoas lá com um hook. Você só não pode ir atrás do EJson. Saudete, isso. Nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ok, não muda nada. Ah, ele vale a mesma quantidade de pontos. Não, é que eu dei uma recuada. Esse pau conseguiu der bar e antes ele abrir. Não, está tranquilo. Pega ela e forçar um save e gritar mais, tá? Depende do que o EJson vai fazer agora. Corre lá, corre lá Não dá, não dá Ah, mas é brincadeira, é isso Não é o Ace, é o Ace? É o Ace Nossa, que azar Que porra, hein Ah, é 5 hooks ainda Hs também, não sei Só para, mano Isso aqui é azar do caralho Vou estourar isso, cara Três Oito Oito com instala Um corrupt Três corrupt Ele spawnou no meio do mapa, tá? Tá indo pro oito Tá Dois corrupt Dropear cheque, a posta dele tá na cheque, tá? Vou maratonar o portal do mapa, que ele pega Ah, é um, dois, três corrupt Tá bom, já fui embora, viu? Vou sair daqui, vou pegar o gen Já, tá? Tô descendo o mapa, ele tá no 5 Ah, até agora não ameaçou nada Tô descendo o mapa, ele tá ainda atrás de mim Me largou? Largou não, é? Tá bom Aí virou em mim no 5 Virou em mim no 5 Tá avançando o 8 aqui Eu não consigo passar, não Ih, tô aqui, tô aqui É foda, velho Eu tinha que passar uma hora, mano Passei, passei Vai morrer? Não Tô no 8, né, Stanley? Tô no 8, não achei Ah, tô no 7 Ah, tô no 7 Tô no 1 com ele Vou perguntar pro 5 se der Tô quanto? 8, Stanley? Tá 80 Bambuso, bambuso 5,50 Ah, agora eu vou cair Cabei o 8 Ah, aí acabou o poder Viri da parte Aí consegue já ficar pro save? Eu tô no 7, mano Eu sou BT, né? Então deixa Será que ele tá aberto? Tem G9 aberto, eu vou pegar, tá? Cara, é base? É base É base? É Quase que eu dou o Eagle Out Ele só tem 3 genes, né? Tipo, 1 gene cada ponta Daí, tá ligado? Dá pra ganhar de boa O problema vai ser esse base Ele não vai sair daqui nunca Mais uma força Maçã Tá aqui, tá aqui Coração aqui Vai ser pica Salvar esse base aí Terminei o 7 Ele tá no 5 Tá no 5 pro 4 Vai 1 pelo 4 1 pelo 6 Aham, já passei Opa, passei não Porque ele ameaçou O Air foi minha Salva o Obo aqui? Salva? Não, não Salvei não Tá Ele tá de campanha Tá vindo um comigo Eu não gastei a parte Eu gastei só para dirigir Do 4 Volta o Ganchi Volta o Ganchi Tá, eu vou ficar fazendo 3 Tá bom Isso aí é o Struggle É o Struggle Eu vou ficar forçando o 3 Eu forço o 3 Eu tô fazendo 1 Eu tô forçando 1 Tá, 9x80 aqui Tá, aqui em cima Acho que ele vai direto pro 1 Só virou 1 Olha aí Só comigo 1 Só comigo 1 Não vou descer não Vai cair? Não, não Não cai não Tem bambuzal Tem bambuzal, tá? Ah, tá comigo 1 Vou pegar o 3 Tá isso aí, só o 3 Tá não comigo ainda Tem no edge, no out Só que eu vou ter que descer para salvar Vou cair, vou cair agora Você tem que ter avisado bem antes, Buck Quando você estava na merda Eu tenho um break, eu abri para o outro Ganchi Não foi uma play boa, Buck Ele morre Eu não vou conseguir descer Porque senão ele me infecta, me mata e pega 2 hook Eu dou um break, eu vou te dar um break Ah, tá vendo 3 Info, nossa Buck vai ter que dar um break para forçar 1 Ah, a gente vai ter que fazer um jogo de 2 frests, tá? Buck errou na call Foda não Tem que dar escape, cara Tem que ser 3 escape Tem que ser 3? Tem que ser 3 É azedo pra porra, mas tá, vamos tentar Foda não Ah, Buck Você está fazendo 1, mano Ele está 2 Melhor te resetar aqui no meio É que ele está no... Comigo 2 Bele, bele, pode fazer Pode não Me deu uma infectadinha de nada Subiu o mapa, ele me lagou Está indo para o 1, Buck Não, me viu no meio, é que foi 1 1, eu estou na merda aqui, tá? Mas vamos usar de novo, eu vou cair Não, me lagou, me lagou 50 não, me lagou 50 não, eu estou na netone do caralho, vai Pegar 1 com o Burk aqui Tem que trabalhar na mintagem aqui, vei A gente termina, mas tipo Acabou Tem portal no 1 aqui, vei Mas deve ter no out A gente pode terminar, pode terminar, pode terminar Não Ainda não Ainda não Ative no out não Tá, tá Vê se touch no out aí, o Stani Tá onde que ele? Então, no out está aqui, no out está no 1 Tá, tá Tira Ele está tirando no out, eu abro no 1 aqui Ah, velho, eu falei ainda não Tá, vai Reslugou, foi 1 Tu tira? Eu tiro, eu tiro E vai no Burk Como eu tenho minu 1 Ah, eu resolto veneno Você tem que me levantar, mano Não, voltou, voltou vindo, voltou vindo Não, está comigo não ainda Estou indo para a main Base é na main, não pode cair na main de jeito nenhum Já, já Para ter que me curar, vou pegar uma coisa Base é dead zone Abre o set, abre o set, abre o set Tô indo para o 5 Ah não, abre, abre Tá Tem palet no 5? Tem, tem duas Palet de gente Eu não consigo, eu não chego, eu tenho que ficar no 1 Tá, pode te tancar, velho Eu estou infectado Burk está indo para o 5 Você está abrindo o set, Vinny? Estou, estou abrindo Não consigo tancar não, tá ligado? Tá, ele está em 7 Comitou em 9, comitou em 9 Tá, tá, tá Hatch na check Hatch na check, atrás Estou indo para o set aí Set aberto Está no 5x8 comigo Caramba, velho Caramba Peraí, peraí, peraí Eu tenho uma parte em 5x8 E aí, avisa, bó Que que a gente foge na hora Calma, calma Eu posso resetar aqui na poça Não, não, não Volta, volta Cara, dá pra Se você fugir agora Se não dá retinho aonde Eu sei, eu sei Pode, pode, pode Agora, agora Eu só não sei se eu fujo, mano Não sei se eu fujo, não Eu fujo, eu acho Eu acho que eu fujo, eu fujo Pode pra caralho 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 Nice Vamos Caralho, jogaram muito, guys Jogaram muito Ai Meu pai, velho Nossa Jogaram muito, guys Jogaram pra caralho Cara, isso ia ser muito mais fácil Se vocês seguissem minha calda E poupar o jeito na hora que eu queria, velho Porque eu ia pegar a madrina Para o ângulo correto, tá ligado? Mano, eu caí Porque acabou o poder dele Gays, que aula, guys Que aula Que aula esse endgame, senhores Parabéns, velho Que partida